Olá pessoal, tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje eu vim trazendo para vocês o truque da Havaiana, como consertar a Havaiana. Eu trabalho no ambiente, sou auxiliar da escola e lá muitas vezes as crianças aqui vão de Havaiana e como Havaiana não tem momento nem hora para se quebrar, solta o botão no meio da sala, correndo no pátio. E o que vai fazer? Tem que ter um socorro, então eu faço o que? Eu ajudo essa criança fazendo o que? Eu colo o botão da Havaiana e assim a criança pode voltar a calçar sua Havaianinha de boa e pode ir para casa, se quiser comprar outra compra, senão vai ficar um bocado de dias ainda utilizando a mesma Havaiana. Meio de semana, e o que acontece? A criança correu tanto e a Havaiana, olha, a Havaiana quebrou, a Havaiana que soltou o botão. Então, hoje é final de semana ainda, né? Final não, meio de semana, você tá vendo, ó, tá bem gastadinho, mas o que fazer? A criança vai ficar sem Havaiana até o dia que for comprar lá fora, que aqui é um povoado? Não, gente, não a criança pode ficar com o pé no chão. É tão chato andar com o pé no chão e sempre precisar. O que é que nós vamos fazer? O truque. Quem nunca fez? E seria bom todos pegar, tem vez que você comprar a Havaiana, né? A Havaiana, essa daqui já tá bem um pouquinho, ó, você vê que ela tá bem gastada, né? Mas tem vez que você compra a Havaiana, ela nem tá tão assim, estragada, você tá vendo que ela tá bastante estragada, mas se não tiver bastante estragada, tem vez que o salário aqui, ó, tá novinho, você vai jogar pro mato? Não! Você vai fazer o truque que eu vou ensinar a vocês fazer agora. Agora, aqui vamos usar o que, ó, essa faca. A faca já é bem, não sei se estão focando aí, ó, ela já é bem preta, tá bem encartida. O que é isso aqui? Aqui foi fogo, que já utilizamos pra fazer, né? Nós já usamos essa faca para colar bastante Havaiana, que as crianças quebrem bastante Havaiana. Vamos lá ver? Na sexta, eu vou utilizar o que aqui, ó? Olha aí, galerinha, a faca já está bastante. Eu já utilizei esse truque muitas vezes na escola, né? Eu sou auxílio a serviços gerais e lá as crianças muitas vezes vêm de Havaiana, Havaiana acaba saltando o botão, que não tem hora em nenhum lugar, né? Pra Havaiana quebrar, né? Então, eu fiz bastante isso. Tirei a criança do prego lá na escola. Galera, agora eu vou colocar, ó, aqui pra ficar fácil na hora de colar. Você se coloca, tá? Aí já fica, ó, posicionado onde vai, tchan, colar. Você vem com o botão de um lado pro outro. Você vai assim, ó, perto de um diabo, hein, ó. Galera, ó, truque. Simples e faça, ó. Aqui essa Havaiana vai durar o quê? Ela colando bem. Vocês tem que colocar com a faca bem nova e só já sai, o trabalho já tá bem feito. Aí vai sustentar muitos dias. Pronto. Crianças podem brincar, correr novamente. Esse trabalho aqui vai durar o quê? Que vai ficar um bocado de tempo sem a Havaiana soltar o botão mais. Aí ela pode, os pais podem ir comprar, né? Outra Havaiana. Mas não deixou a criança ficar com os pés no chão. Tchau. 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 Tchau.